Quando partiste dos meus braços, vida minha Naquela tarde que jamais posso esquecer Levastes toda a esperança que eu tinha E me deixastes neste mundo a padecer Em outros braços procurei novo conforto Mas foi inútil esta nova tentativa Porque meu pobre coração está ferido E dentro dele guardo a tua imagem viva Onde te encontras, amor dos meus amores Que não escuta minha súplica canção Já fiz promessa para quase todo santo Para que voltes a reabrir meu coração Meiga ilusão que ainda resta e me consola Me diz que voltas pra acabar este castigo E realmente meu desejo é que voltes Para viver eternamente aqui comigo Onde te encontras, amor dos meus amores Que não escuta minha súplica canção Já fiz promessa para quase todo santo Para que voltas, amor dos meus amores Para que voltes a reabrir meu coração E voltas pra acabar este castigo E voltas pra acabar este castigo E voltas pra acabar este castigo